E aqui está a apresentação da última melodia desta noite Arrastão Elis Regina Eeeh, tem jangada no mar Eeeh, hoje tem arrastão Eeeh, todo mundo pescar Chega de sombra João Joviu Olha a razão entrando no mar sem fim Ei, meu irmão me traz que é manchar pra mim Ei, meu irmão me traz que é manchar pra mim Maria Santa Bárbara Me abençoar Quero me casar Com Janaína Eeeh, já vem devagar Ei, já vem devagar Eeeh, já vem devagar Eeeh, já vem devagar Eeeh, é a rainha do mar Vem Vem, vem da lei de João Eeeh, já vem devagar Eeeh, já vem devagar Eeeh, já vem devagar Eeeh, já vem devagar Eeeh, já vem devagar